Boas pessoal, daqui, falofumoras e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal E é esta série em que nós temos que salvar o nosso filho em The Forest É um jogo super interessante e super realista Veja, nós estamos aqui dentro do jogo pessoal E eu tinha parado no último episódio à frente de um buraco, por assim dizer E muitos aconselharam-me a não entrar já de certa forma porque é perigoso Nós temos que tentar de certa forma melhorar o nosso armamento Ter tochas e tudo mais Por essa mesma razão vamos fazer as coisas com mais calma No entanto vejam o que eu encontrei aqui Eu espero estar seguro aqui pessoal Olha para isto Eu já vou mostrar aquilo, eu só queria também fazer aqui uma coisa rápida Eu não sei se vou conseguir mas nós podemos tecnicamente juntar algumas coisas aqui Por exemplo estas coisas e fazemos desta forma um machado Eu não consegui fazer, eu não sei porque isto não funcionou É só combinar Ok, cá está Agora temos o machado Que eu não sei bem qual é a vantagem em relação àquilo que nós tínhamos Mas suponho que é sempre interessante E vejam para isto É a minha desconfiança e acho que as pessoas também me disseram de certa forma Eu acho que eles são canibais Eu acho que eles comeram ou tentaram comer o meu filho E isto não é nada bom Ok, vamos só aqui ver Temos aqui uma armadilha Oh, não tem nada Eles não estão por cá pessoal, ok? É por isso que eu também estou a explorar Porque isto não provavelmente estávamos mortos Provavelmente, não com certeza Olha por isto, eles têm aqui uma cama cheia de sangue aqui que eles matam as pessoas E depois comem É onde eles fazem o banquete deles Oh, eu pensava que era uma pessoa ali Mas não E está aqui um corpo Ok, não tem aqui nada Estamos bem pessoal, em geral eu acho O que é isto? Por favor, não esteja a ver ninguém Não estou a ver ninguém, pois não Nós estamos bem aqui eu acho Nós podemos acender esta ferreira enorme? Eu fico sempre com medo Só porque nós estamos tipo no meio do nada Ok, temos ali um snack Nice Tinha aqui um snack para comermos Uma pequena comidinha E agora vamos embora daqui, provavelmente Parece-me uma ótima ideia Vamos tentar descobrir mais coisas, suponho meu Ver o que é que nós podemos encontrar por aqui Pedras É só uma pedra, feno Não te assustes com isso Eu vou talvez, lá está Vai ser sequer uma série rápida, eu não sei Deixem-se o bem gostei Se tiverem a gostar pessoal Vai ter se calhar uns 4, 5 episódios Vamos tentar encontrar o nosso filho Eu vou também tentar despachar as coisas A não ser que vocês não queiram Queiram que eu construa uma casa E tudo mais Portanto Sabem, deixem aquele apoio Está aqui Coisas Ok Por favor tenha uma bola de tênis A sério? Uau Ok Nós podemos jogar durante um segundo Com aquilo Espanhol Eu não faço ideia Eu queria só Ele está a tentar destruir a árvore Eu não queria destruir a árvore Eu queria apanhar isto Ok Tem aqui Snacks Mais snacks Isso é ótimo Eu estou a ficar com pouca comida Pessoal Conseguimos apanhar aqui alguma comida Agora Isto tem que ter snacks É uma mala rosa Tem bebidas alcoólicas Tem buze Ok Pessoal o que é aquilo? Isto é um avião Uau Nós estamos de volta? Espera Isto é exatamente o sítio onde nós saímos Ok Estamos bem Eu nem sei o que é aquilo Na realidade É Não posso levar mais medicamentos Temos aqui medicamentos Que susto Ok E mais Com Oh O Justin Bieber São tão realistas Aqui neste jogo Só faltava cantar o baby Ok Eu não sei se eu Estou tipo no sítio certo Mas Eu suponho que podem Existir outros aviões Portanto Se calhar Isto não é o meu Ou se calhar é Porque está aqui a mesma senhor Não é o meu Não Porque senão eu tinha levado aquilo E tem ali coisas que eu não apanhei Isto são outros aviões Quer dizer Que outras pessoas Despistaram-se aqui Porque Oh Pensava que tinha ouvido alguma coisa Estamos bem pessoal Significa que vários aviões Caem nesta área Eu quero me parecer que eles olham para os canibais E dizem Hum Que bom Ok Será que eu consigo apanhar isto? Ótimo Temos agora aqui isto Vamos tentar continuar Vamos tentar continuar por aqui Eu podia Será que eu devo entrar pessoal? Será que é possível Entrar? Tem aqui outra coisa Dos canibais no entanto E é comida Olha para isto Será que é bom comer? Será que isto me vai matar? É que eu estou a precisar de comida pessoal Vocês conseguem ver ali embaixo a minha barra Está cheia Está vazia Está vazia Não está cheia Posso comer isto? Talvez partir isto? Hum Não É um bocado estranho Por favor comida Eu só preciso de comida Espera Aquilo é roupa É bom para fazer Molotov e tudo mais E um relógio Ótimo Ok nós temos aqui várias coisas ainda Pessoal Eu vou deixar Para quando nós precisarmos É só porque agora não precisamos realmente Portanto Vamos tentar explorar por aqui Esta é outra parte do mapa então pessoal Ok nós Nós não estamos perto do nosso avião Oh não Está ali só um Nós conseguimos dar cabo dele Acho eu Ok ótimo Vamos só comer aqui um snack E colocar aqui isto E pessoal vamos Vamos testar isto Eu preciso Eu não sei se eu não devia Eu acho que não devia gastar isto Mas eu acho também não há problema Certamente Eu vou encontrar mais Anda cá Eu não consigo mirar pessoal É impossível Ele está a fugir? Ele está a fugir Está ali uma coisa ao fundo também pessoal Toma Pegamos o chão Ok vamos trocar rápido Pessoal eu tinha que matá-lo Porque senão ele matava-me a mim Não Não Eu não sei porque Ok está aqui um dente Nós podemos usar o dente para craftar alguma Para craftar alguma coisa Podemos fazer um machado Será que eu posso juntar aqui isto? Com mais isto? Não Eu não faço ideia o que é que eu posso fazer Mais Para melhorar Colocar isto? Não Colocar uma pedra? Não Colocar mais dentes? Muito dente Eu não faço ideia Eu acho Eu acho que não dá pessoal Vamos só ali ao fundo ver Parece-se um barco Ou então não Não é um barco Aquilo parece Eu estou a ouvir sons pessoal É por isso que eu estou a se estar de às vezes calmo Só para ver se eu ouço Algum canibal Eu acho que eles são canibais Novamente Não Ok nós podemos partir isto? Não Completamente não Aquilo é gigante Ok Aquilo é um bocado maior que os outros? Não Não Ele não me viu Ele não me viu Espera Não? Eu vi em paz Eu vi Agora não me mates Será que nós conseguimos matá-lo? Vamos tentar utilizar isto Isto vai pelo menos tirar-lhe alguma vida pessoal Eu vi em paz Isto é seu líder Ah não Toma Não 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 Ok Vamos comer qualquer coisa Rápido Vida Ótimo Matámos Matámos ele pessoal Ele droppou Ok Isto é ele Basicamente Mas ele droppou aqui também Oh A coisa dele Olha para isto Oh É tão nojento É uma caveira E uma mão Isto é brutal Eu adoro Ok Mas só tem ali ao fundo pessoal Tem ali alguma coisa Ao fundo Pássaro Peço desculpa pessoal Eu tenho que matá-los Apanhamos carne Nice Funcionou Ahn Ah Não posso levar mais bebidas alcoólicas Mas temos aqui bastantes nesta praia Algo que parece Portanto Estamos bem em bebidas alcoólicas Ao menos nós morremos É Não faço Vamos deixar por aí Vamos deixar por aí Olha para isto Isto é Isto é tipo É FedEx Eles enviaram isso por correio expresso Ahn Olá Está vazio na realidade Ok Vamos só tirar isto daqui pessoal Porque isto é É bastante Incomodativo Tenho uma tartanuga Eu não posso matá-la pessoal Eu na realidade Tenho tanta comida aqui pessoal Que eu vou Gravetar rapidamente isto Ok Eu espero ter tudo o que nós precisamos Temos Eu vou ter que cozinhar coisas pessoal Vocês podem ver que Nunca é demais Nunca é demais cozinhar coisas Vamos cozinhar aqui o meu coelho Olha para a quantidade Pessoal Eu devia matá-la Mas eu não quero Está aqui um vidro E está aqui Um documento Uou O que é que isto significa? Será que nós conseguimos ver isto melhor? Espera Era Isto é dinheiro Temos aqui dinheiro Isto é pele de coelho Isto é o manifesto Eu não sei onde é que está na realidade Isto é aquele documento pessoal Dos passageiros Ok É outra coisa Eu acho Estamos bem? Não está aqui ninguém? Ah Ok É só uma tartaruga pessoal Oh Está aqui a minha carne Dome 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 Ok Estamos bem pessoal Eu peço desculpa pessoal Vou ter que matar pelo menos uma Eu não queria Ok Nós podemos destruir isto Eu não sabia isso Ok Eu não sabia isso Nós podemos destruir estas coisas Faz sentido Mas eu não consigo destruir isto Hum Ok Isto foi estranho Como é que eu destruí isto? Ok Isto está a usar comigo certo? Ah Como é que eu destruí esta caixa? Será que esta não dá? Esta? Será que dá? Esta também não dá Será que esta dá? Ok Parece que aquela foi uma exceção pessoal As outras parecem Não abrir Não abre Será que esta abre? Ahá Só algumas abrem E são placas Quaisquer Melhor É uma placa gráfica nova pessoal É? Esta pessoa na ilha tem uma placa gráfica melhor que a minha Incrível Olha para isto Só placas gráficas São na realidade placas de circuitos integrados Portanto Ótimo Para coisas Vamos só aqui para o meu pessoal Eu queria fazer algumas coisas interessantes Ao longo desta série E sem dúvida que vamos tentar fazer isso Eu queria tentar descobrir O local onde eles vivem Está aqui outra É tudo a mesma coisa? Será? Eu não consigo abrir isto? Não Isto é o que? Ah é Na realidade é Estava dentro do caixote Basicamente Então eu não faço ideia Será que aquilo é só Isso? Se calhar só vamos apanhar daquelas coisas E eu não sei para que servem Portanto Vamos deixar para lá Podemos ver Na realidade Se nós clicarmos aqui Dá para fazer explosivos Eu não sei como Talvez com Isto? Exato E com isto? Não Não é com isto Ok pessoal Estava a dormir E vejam O que me aconteceu Fui atacado Nada bom Agora estou no meio do nada Pessoal Eu fiquei também Sem a câmera Agora não me conseguem ver Eu peço desculpa Acaba sempre com alguma coisa Ok Eu não consigo ver o que é que se passa aqui Olá Está ali a minha mão Agarra a minha mão Ok Eu não faço Pessoal Nós estamos Cabeça para o chão Ou de chão para Não faço ideia Eu espero não ter perdido os meus itens Cá está Conseguimos Eu não queria ir para uma caverna Parece que eles me levaram para uma caverna na mesma É E parece que eu não sou o único a sofrer as consequências Ah Que ótimo Estás bem? Não Ele não está bem Ok Temos uma forma de subir Forma de sair daqui Mas eu estou com alguma receio Eu acho que vou terminar por aqui Pessoal Eu não sei Se querem ver mais ou não Eu Quanto muito Eu vou tentar Mostrar o final Ou pelo menos já está a salvar o meu filho no próximo vídeo Eu não sei se quer uma série mais longa Ou mais curta Mas eu vou trazer mais Sem dúvida Nem que no próximo episódio mostre já o final E salvemos o nosso filho Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Um abraço Deixem-me gostar E até à próxima Tchau